2018 já começou e o mercado brasileiro já tem novidades, sim, claro, tem muita confiança e tem motivos para se comemorar. Sabe por quê? Tivemos um crescimento de 15% no mercado automobilístico aqui no Brasil. Vamos conferir. A trajetória da retomada de crescimento da indústria automobilística segue firme na consolidação do primeiro bimestre. Produção e licenciamento de automóveis registraram o crescimento de dois dígitos. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, e foram divulgados nesta semana. Nos dois primeiros meses deste ano, 431.600 veículos foram produzidos no Brasil, resultado maior em 15% se comparado com o mesmo período do ano passado, com mais de 375 mil unidades. Somente em fevereiro, 213 mil unidades deixaram as linhas de montagem, 6,2 acima das 201 mil unidades em fevereiro de 2017. Quando comparado com as 218 mil unidades em janeiro, mês com 4 dias úteis a mais em relação a fevereiro, o setor automotivo registrou uma queda de 2,1%. No licenciamento, o registro do segundo mês de 2018 foi de 156.900 unidades. No licenciamento, o registro do segundo mês de 2018 foi de 156.900 unidades em fevereiro de 2017. Desceram 7,2% no bimestre, foram 112.700 unidades este ano e 105.100 unidades do ano passado. Em fevereiro, 66.300 unidades deixaram as fronteiras brasileiras, resultado inferior em 1,2% se comparado com as 67.100, igual ao período do ano passado, e aumento de 42,9%, quando analisado contra os 46,4 mil de janeiro. As vendas de caminhões em fevereiro foram de 4 mil unidades, um acréscimo de 54,6%, se confrontando com as 2,6 mil unidades de fevereiro do ano passado. O licenciamento de ônibus no bimestre ficou em 1,7 mil unidades, crescimento de 84,4% se comparado com as 932 unidades do ano passado. Em fevereiro, 871 unidades foram negociadas, expansão de 103,5% antes das 428 de fevereiro de 2017 e o avanço de 2,7% sobre as 848 de janeiro. Legenda Adriana Zanotto